Olá, meu nome é Gessé e eu sou professor. E é claro que, nessa oportunidade de estar aqui no TED, eu não poderia deixar de contar a história de um garotinho. E esse garotinho, ele era neto de uma das primeiras moradoras de uma das favelas mais antigas aqui de Curitiba. E por que essa família escolheu esse lugar para estar, morar e chamar de só seu? Depois de alguns problemas em casa, não conseguiam pagar o aluguel, eles tiveram que ir para a periferia, o lugar mais longe que se tem na cidade, para encontrar um lugar que antes não era ocupado, para chamar de seu, de alguma maneira ali improvisada no primeiro momento, mas depois de maneira permanente, criar sua família. E ali, do material reciclado, que eles transformavam em dinheiro para comprar o alimento, de vez em quando se sobrava algo, uma melhoria ali no barraco, eles, ao longo do longo período de tempo, resistiram a ações de despejo, a muitos tipos de violência, preconceito. E dessa maneira, essa senhora criou seus seis filhos e alguns dos seus netos, incluindo esse garotinho. E viver na comunidade, ele conta, que é você tentar ser feliz com o que você tem. Você joga a bola na rua, solta a pipa, brinca de esconde-esconde pelos becos da vizinhança, pede um ingrediente de bolo para o vizinho, uma farinha, um fermento, e, de repente, você tem o suficiente para fazer um bolo de fubá e não deixar passar o aniversário de ninguém da turma. Mas também é encontrar o que se tem mais de duro na vida. é você perder o material da escola, os móveis da casa, as fotos da família nas enchentes do rio. E também você perder um amigo de maneira triste e violenta, que, ao contrário dos móveis, do material, você se recupera. O amigo você não encontra mais para conversar nem dar risadas. E, naquele momento, esse menino se perguntava Por que eu nasci aqui? Por que acontece isso comigo? Por que não se tem amor? Por que eu olho para frente e não vejo nada? E, nesse momento, entendemos o que o poeta disse. O que é o que é, é clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada. Mas, como um farol, a escola estava lá. De alguma maneira, guiando e iluminando a vida de muitas crianças através da educação. E foi lá que, pela primeira vez, ele ouviu um elogio de uma pessoa. Mãe, vista nesse menino. Ele é brilhante. E foi lá também que ele aprendeu o que é uma meta, um sonho. Alunos, peguem um pedaço de papel e escrevam um sonho que vocês têm. E agora, acreditem tanto nesse sonho, lutem tanto por esse sonho, ao ponto de, quando vocês acordarem, a única coisa que vocês têm que fazer é caminhar por esse sonho. E essa história ela poderia ser das milhares de crianças que ainda vivem nessas condições, mas essa história e essas lembranças são minhas. E hoje eu acordei pensando se a minha avó lá de cima ainda está me escutando, se me escutando ainda está me olhando, se me olhando ainda está se orgulhando. Mas ela viveu o suficiente para ver muitos dessa comunidade se tornarem pessoas boas, lutarem por ter uma formação, ter um trabalho e serem agentes de transformação na sociedade que nós vivemos. E engenheiros, advogados, profissionais da saúde e também coletores de materiais reciclados, os famosos catadores que nós conhecemos por esse nome. Eles são agentes de transformação socioambiental. E nós devemos muito a eles. Hoje nós temos uma estimativa que 95% do material reciclado que é coletado é feito através do trabalho deles. Então, depois de muita luta, atravessar alguns abismos, muitas barreiras, eu tive a oportunidade de me formar. hoje eu sou um arquiteto, urbanista, pesquisador e tento estar próximo da ciência. Porque, de alguma maneira, eu queria a resposta às minhas perguntas. Mas estar próximo da ciência, na verdade, vai te dar mais perguntas. E, novamente, a gente já tem uma estimativa que até 2050, 95% da população mundial estará vivendo nos grandes centros urbanos. Então, a gente vai precisar de mais moradias, mais transporte público, mais espaços de qualidade para lazer, mais hospitais, mais e mais oportunidades. e vamos continuar impactando no meio ambiente onde vivemos, ao mesmo tempo que o meio ambiente impacta quem vive nele. Às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe como esse ambiente está impactando a nossa vida, e às vezes a gente percebe muito. Nesse ano, menos 15 graus no Brasil, sensação térmica de menos 15 graus. e também é poder olhar a cidade de uma outra maneira. Eu estou participando de uma pesquisa que estamos tentando entender como o meio urbano está impactando na saúde mental das pessoas. E essa primeira etapa dessa pesquisa já trouxe um dado extremamente interessante. Estudantes, meninas, elas chegam muito mais ansiosas estressadas na escola do que os meninos. Por quê? Será que a gente nunca percebeu isso? Será que a gente está tentando pensar de uma maneira que nossas cidades sejam mais inclusivas? Especialmente para as mulheres? Será que as mulheres se sentem tranquilas em estar em todos os lugares e ocupar todos os espaços? E a outra maneira que eu tenho tentado retribuir o que eu recebi é voltar para a escola. Voltei para a escola. E lá na escola eu tenho essa oportunidade de estar com os alunos, de poder experimentar como é ser professor no Brasil, que não é fácil. Pouco reconhecimento, salário baixo, às vezes muito insatisfeito, às vezes muito satisfeito. perguntas do tipo professor, se eu não vier na sexta-feira você vai me dar faltas? Professor, você trabalha ou só dá aulas? Mas também é importante levar essas questões que a ciência nos dá para eles. Alunos, o que vocês veem lá fora? O que pode ser mudado? O que podemos fazer? São muito criativos, muito inteligentes. Mas especificamente um dia um grupo de alunos me disse professor, nessa noite um morador de rua morreu de frio aqui em Curitiba. Acho que podemos fazer alguma coisa. E pensando hoje nisso, eu fico tentando entender em que momento a gente fez aquele clique na nossa consciência e deixou de olhar para essa situação. A gente começou a olhar para uma pessoa que está na calçada e achar que ele é um ornamento do cenário urbano que nós vivemos. Mas eu tenho certeza que nós em algum momento também já tivemos essa mesma percepção desse aluno, desses alunos. mas não, vamos, temos que seguir a vida, temos que estudar, temos que trabalhar, deixe que alguém vai resolver ou vai ajudar, isso não é problema seu. E essa percepção especificamente desses alunos se transformou em um projeto que de alguma maneira não vai acabar com esse desafio que nós temos nos centros urbanos. Mas poderia e muito diminuir o sofrimento dessas pessoas. o sofrimento os Obrigado. Obrigado. Ali nós temos em torno de 200 caixinhas de leite, essa tetrapaque que a gente utiliza no nosso dia a dia. Essa coitada aqui já está bem utilizada, que a gente fez ainda antes da pandemia. Abrimos ela e fechamos umas 100 vezes. É um projeto que foi reconhecido nacional e internacionalmente. Tivemos muitos prêmios, participamos de muitas feiras de iniciação científica. Mas, realmente, a lógica nunca foi essa. A nossa intenção sempre foi que esses alunos criassem um senso de humanidade e um senso de comunidade. E mostrar que a ciência não se trata de descoberto, mas sim de mudança na vida das pessoas. E agora eu gostaria de propor um pequeno exercício de reflexão. O que vocês veem lá fora? O que pode ser feito lá fora? Como podemos criar oportunidade na vida de alguém? O que pode ser feito lá fora? E é nesse momento que nós percebemos que, realmente, o que muda o mundo serão as perguntas. Obrigado. 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 Obrigado.